Eu tenho money, eu tenho cash Back da Rai, camisa da Supreme No pé um easy, pra tudo ficar easy Andando na minha Lamborghini Eu tenho money, eu tenho cash Back da Rai, camisa da Supreme No pé um easy, pra tudo ficar easy Andando na minha Lamborghini A bunda dela sempre me esprende Eu chupo ela toda tipo creme Isso deveria ser um crime A bunda dela sempre me oprime Correndo rápido igual a Lamborghini Meu mano, cuidado com meu time Chegamos agora, não nos subestim Meu time, quando passa, te oprime Corrente no meu pulso, corrente no meu pescoço Essas bichas de graça me chamam de luxuoso Mal me veja, quer me dar Pede um tapa do fininho Só porque eu tô cheio de ice Ela quer jogar pra mim Não faço trap pudim Eu faço porque eu amo Não é desvalorizar Mas tu soporta o que eu banco Fala mal da minha gang Mas não faz o que eu faço Enquanto o meu som tá no topo, o seu tá desvalorizado Ei, ei, quero de infortalecer minha gang Quero o bunt do mascara e congelar minhas correntes Versace, Luis V Outros e Gabana Mais 10k na minha bag Show no final de semana Hater fala mal, hater pode falar mal A sua melhor amiga acabou de chupar meu pau Hater fala mal, hater pode falar mal A sua melhor amiga acabou de chupar meu pau Tem uns kits na bag, isso você não tem Tênis, balenciaga, álcool dos costos de Golbang Esse hit é sucesso No meu show eu te dou o ingresso Falem, falem, falem mal Enquanto eu tô no processo Esses caras são fracos Mano, eu nem me estresso Money na minha maleta A Deus só provou esse afeto Final de semana é festinha Com direita, rolê no engate E pra mim abrir o anel De ouro, 18 quilates Esse hit é sucesso No meu show eu te dou o ingresso Falem, falem, falem mal Enquanto eu tô no processo Esses caras são fracos Mano, eu nem me estresso Com direita, rolê no engate E pra mim abrir o anel Yo, yo, yo